Dizem-nos que o segmento de reta OL é perpendicular ao segmento de reta ON. Então, OL é perpendicular a ON. Sendo assim, sabemos que isto é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E depois, dizem-nos que a amplitude do ângulo LOM é 2x mais 46. Então, LOM, este ângulo aqui, é igual a 2x mais 46. Dizem-nos também que a amplitude do ângulo MON, este ângulo aqui, é 3x menos 6. E pedem-nos para calcular a amplitude do ângulo MON. Precisamos de descobrir este ângulo aqui. E seremos capazes de descobri-lo se soubermos quanto é que é x. Se soubermos quanto é x, será 3 vezes esse valor menos 6. Agora, aquilo que também sabemos é que, se somarmos estes dois ângulos, como são complementares, porque formam um ângulo reto, então, a sua soma será igual a 90 graus. E acho que podemos assumir que estamos a lidar com graus. Então, vamos calcular 2x mais 46, mais 3x menos 6. Sabemos que tem que ser igual a 90 graus, porque estes dois ângulos são complementares. Logo, a sua soma é 90 graus. Agora, só temos de simplificar. Temos 2x e 3x, podemos adicioná-los e ficamos com 5x. Depois, temos 46 e vamos subtrair 6, o que dá 40. Mais 40 é igual a 90. Subtraímos agora 40 a ambos os lados. Menos 40, menos 40. Estes cancelam-se e ficamos apenas com 5x no lado esquerdo e no lado direito ficamos com 50. Agora, basta dividir ambos os lados por 5 e ficamos com x é igual a 10. Agora, a nossa resposta não é 10. Nós apenas descobrimos quanto é que vale x. Aquilo que nos perguntam é e qual é que é a amplitude do ângulo M ou N. E nós já sabemos que a amplitude do ângulo M ou N é igual a 3x menos 6. Então, a amplitude do ângulo M ou N é 3x menos 6. Ou seja, 3 vezes 10, que é 30, menos 6 é igual a 24. Então, a amplitude do ângulo M ou N é 24 graus.